As forças naturais são inimigas da vida. Puta que pariu, velho. As consequências da vida são inimigas da vida. Caralho, velho. Não tem como, mano. É impossível tancar esse cara. Na Terra os ambientes são amigáveis. Vai pra Sibéria. Exatamente isso. Nós vamos pro Kinder Ovo. Vamos pro Kinder Ovo. Traduzindo, você vai morrer, tá? Você vai morrer. Você vai ficar sem o oxigênio, a camada lá. Você vai morrer antes de chegar no espaço, por exemplo. Vamos tirar a gravidade, tá? Vamos tirar a força nuclear forte. Pronto. A gente vai se desintegrar. Vamos tirar a força nuclear fraca. Pronto. Nós não vamos ser do jeito que nós éramos. Só vai ter núcleos atômicos na maioria dos casos. Puta que pariu. E agora? Vamos tirar qual força agora? Eletromagnética. Tá. Sem campo magnético da Terra, sem núcleo da Terra. Sem magnetismo, sem terra plana, né? Porque só usa o argumento magnetismo. Brincadeiras à parte. Caralho. As forças naturais são inimigas. Não, cara. Eu não ouvi isso. Sério. Não. Eu não ouvi isso. Não é possível. Olha a carinha que ele... Ah, essa carinha dele dava exatamente pra ouvir o que ele mesmo falou. Caralho. Eu acho que ele ouviu o que ele falou e agora ele tá repensando. Deve ter sido isso. Não é possível. Sério, pessoal. É intancável. Caralho, velho. Olha aqui. As forças naturais são inimigas da vida. Puta que pariu, velho. As consequências da vida são inimigas da vida. Caralho, velho. Não tem como, mano. É impossível tancar esse cara. Na Terra os ambientes são amigáveis. Vai pra Sibéria. Exatamente. Exatamente isso. Então, assim, você muda algumas coisas. As forças naturais, elas não são inimigas da vida. A gente se adaptou devido às próprias forças naturais. Inclusive, as forças naturais, nucleotômico, gravidade. A consequência delas existir somos nós, inclusive. Nós somos um produto do universo. De uma maneira simples. Tanto você é teísta, tanto você é ateu pode pensar dessa forma. E não tem problema nenhum. Magnífico, lisinho, estruturado. Eita, porra. Sim, o Sol é a maior energia do Sistema Solar. E sem ele, na fotossíntese, logo o colapso da vida na Terra. Sabe da ecologia, pacas. Nossa, as forças naturais são inimigas da vida. Marcos Ebelin, 20 e 23. Marcos Ebelin, 20 e 23. As forças naturais são inimigas da vida. Marcos Ebelin, parabéns. Formado em ciências naturais e não aprendeu nada sobre. Cara, tu tem que se esforçar muito, é sério, cara. Cara, tu deve ter se esforçado muito pra tirar isso lá do cobre, né? Caralho, velho. Onde é que tu tira essas coisas, mano? Eita, porra. Elas estragam o que era bom. Mas nesse caso, então você defende uma micro-revolução, pelo menos? Sim, claro. Ele falou da quantidade de dedos nos cavalos. Ele falou, então, quer dizer, o que eu entendi, continua sendo um cavalo, mas agora tem uma mudança importante na pata dos cavalos. Então, você, se você, presta atenção. Porque se você fala, não, eu defendo então micro-evolução. Ele vai começar a te chamar de evolucionista. Então, eu tô te apertando, tá vendo? É, eu não gosto do termo evolução. E o Francisco, acho que deve concordar comigo. É lógico que os biólogos entendem evolução de diferentes formas, inclusive, quando você perde alguma coisa, você evolui. Mas eu gosto de entender o termo evolução como o povo, em geral, entende. Quando a gente evolui, a gente vai pra cima, a gente sofistica, fica melhor, né? Então, dentro dessa interpretação que é legítima de evolução, o que acontece com a micro-evolução não é uma evolução. Ela não cria sistemas novos, ela não cria novas proteínas, ela não cria novos sistemas metabólicos, nada de novo, debaixo dos céus. Foi criado por processos evolutivos. É modificação do mesmo tema, informação genética pra existir, variações dentro do mesmo... O Francisco falou, número de dedos na pata do cavalo. E essas modificações dentro da própria espécie, se a gente quiser olhar pro lado teológico, a própria bíblia já falou, segundo a sua espécie, segundo a sua espécie, segundo a sua espécie. A espécie hoje a gente tem em biologia, que é a família. A família da biologia hoje é a espécie que a bíblia estava falando, do ponto de vista teológico. E essas diversificações já estavam pré-programadas pelo designer. Ok. Peraí, me perdi aqui quem vai fazer pergunta. Eu sei que é a sua vez de falar, não sei se é de responder de pergunta. É do Francisco. Eu acho interessante que agora, a natureza está causando prejuízos à vida. Cara, ele não sabe o que é. Eles nunca souberam o que é evolução, inclusive, faz tempo. Marcos Eblen, o pessoal do D.I.s, nunca entenderam o que é evolução, como é que a evolução funciona. Infelizmente, eles nunca aprenderam isso, tá? É, eles têm uma ideia vulgar de evolução. Eles acham que evolução é Pokémon, essas coisas assim e tal, sabe? É muita pseudagem, né? Pseudagem nu e cru. Olha lá, até o mediador está se convencendo do detalhe. Ele é pastor. Olha aí, que cara assim, ó. Você colocava o Marcos Eblen na frente do Francisco e o mento, o cara tem que ser muito nocego, olha. As cartadas cúpricas, ó. Marcos Eblen, cartadas cúpricas, 29, 29. Para quem não sabe, o elemento 29 está na tela periódica, tá, pessoal? Olhem aquele símbolo maravilhoso. Fonte deles, né? Evolução não é filme... Eles acham que é filme demutante. Eles acham que é uma coisa assim, ó. Mínima mutação já muda as moléculas, produzindo em plantos inúmeros de chifres em bodes. Enzimas em bactérias, ele aplicando uma tolice de estruturas. É exatamente isso. E, inclusive, cara, não faz sentido o que é que vai fazer. Eu já perdi a chance de ver alguma coisa com o sentido que o Marcos Eblen fala. Sinceramente. Caramba. Daqui a pouco ele vai falar em mulher e sapiens também. Caramba, velho. O Marcos Eblen é muito foda. Foda no sentido não de foda, legal, né? Foda no... Né? Vocês entenderam. E você defendeu desde o primeiro momento o universo da tua vida. Mas eu não vou entrar nesse detalhe porque não é o tema de hoje. A questão toda é a seguinte. O acréscimo não ocorre, mas o acréscimo, por exemplo, de chifres na cabeça de um bode é uma coisa óbvia que acontece. O acréscimo de dedos na nadadeira, na protopata de um parente do celacano, que não tem a ver com esse que está agora aí, também é um acréscimo de componentes. E não tem a ver com degeneração. Por outro lado, o maquinário celular, um determinado protozoário que perde a mitocôndria e consegue viver nas vísceras de um cupim, perdeu o seu maravilhoso maquinário celular. Ah, inclusive, pessoal, vou deixar o link aqui de novo, tá? Enquanto vocês falam, hein? Que é o link do grupo, tá? Do grupo do Zap. Pra entrarem, beleza? Pra quem tiver interesse de entrar, a gente fala sobre filmes, ciência, animes, coisa de gente nerd, que troca ideia, troca conhecimento. A única coisa que não fala é de religião e política. Coisa de gente chata, tá?